Vitrine do Artesanato na TV. Oferecimento Acrilex. Círculo. Vitrine do Artesanato. Vitrine do Artesanato. Sexta-feira, não te troco por nada. E pra melhorar, eu vou beber, desce caixar. Muito bom dia São Paulo, bom dia Brasil. A gente fica aqui na maior empolgação, porque claro, está começando o Vitrine do Artesanato na sua televisão e hoje é dia de pintar. Então fica com a gente pra sua sexta-feira ser incrível e fechar a semana com chave de ouro, porque Lili Negrão já chegou com seus pincéis na mão. Eu Amo Você. Sabia? Obrigada. Bom dia. Bom dia, Cris. Bem-vinda. Obrigada. Ô Lili, a gente estava comentando aqui como pintura faz sucesso, né? É verdade. A gente olha na internet vídeos de pintura, é impressionante, porque pintar é atemporal e você pode fazer essa técnica no mundo inteiro com material bem simples. Com certeza, com certeza. E agora com a praticidade do estêncil, né? Pois é. Eu falo que o estêncil veio pra ficar, porque é rápido, né? Veio pra ficar. Veio pra ficar muito prático, muito rápido. Olha, a gente quer que você fique com a gente também, então vai pro nosso Instagram, Vitrine do Artesanato Underline Oficial. A gente vai colocar aqui no seu vídeo. Faz uma foto e adicione a gente aí durante o programa. Deixa o seu nome, o nome das pessoas que estão aí com você acompanhando a gente pra gente mandar beijo e poder agradecer, tá bom? Então, a Lili Negrão vai começar a aula. Ela preparou pra gente hoje uma eco bag preta, tá? A coisa mais linda, você pode fazer uma eco bag crua, enfim, fica à vontade. Isso, é. Lili, vamos nessa, meu amor? Eu vou assimilar aqui num pedaço do tecido preto, porque depois eu vou mostrar no decorrer do programa, vou mostrar a manca que eu tô semimpronta, tá? Tá bom. Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu tenho o estêncil, esse é o estêncil da Little Art, né? Certo. Da coleção Lili Negrão. Eu vou fixar, ó, vou utilizar a fita crepe. Eu sempre falo que você pode utilizar também a cola permanente, tem spray, mas aqui eu prefiro fazer com a fita crepe, tá? Vou fechar alguns detalhes aqui que eu não vou utilizar, eu vou fechar. Então, depois de fixado já o meu estêncil, eu vou pegar um pincel pituar, a tinta metálica branca. Certo. E vou fazer uma base em todo o trabalho, tá? Todo o estêncil. Então eu venho preenchendo. É um trabalho bem chapado mesmo, tá? Porque depois a gente vai dar as nuances. Gente, fica com a gente, porque Lili Negrão vai trazer várias dicas de pintura. Inclusive, é... Esses pingos, essa técnica ficou maravilhosa. Fica legal, né? Com a cor puff, entendeu? E ela depois você expande e dá... E o colorido no preto, ficou incrível. Mas foi isso que... A proposta foi essa mesmo, entendeu? Pra destacar as cores. Isso. Olha, a Patrícia Gonçalves, do Cozinha Amiga, está nos prestigiando. Mas que honra, Paty. Aquele cheiro pra você, como a gente diz na Bahia, com sabor de dendê. Viu, minha linda? Que delícia. Cozinha Amiga, o maior sucesso. Olha, vou preencher toda a base branca primeiro, tá? Como é fácil pintar no extensio, não, Lili? Muito prático. Eu sempre falo que até criança pinta, entendeu? Porque fica perfeito, né? É. Principalmente pra fazer flores, né? Que tem tantos detalhes. Sim, com certeza. Porque tem as pétalas, os pestilhos. Isso. É um trabalho minucioso mesmo. E, na verdade, eu faço um trabalho mais simples, porque eu quero, assim, atingir a pessoa que ainda não tem aquela habilidade com pintura, né? Porque, assim, eu costumo falar que quem sabe pintar, eu quero é aprender. Então, eu gosto de ensinar o pouco que eu sei pras pessoas que ainda não têm a habilidade com a pintura. Lili, me dê aquela fita crepe ali, porque eu tenho um toque. Ah, você tem um toque? Ela tá no ouvido. Eu tenho um toque. Tem? É porque a gente consegue ver bem a imagem, não tira a tensão. Não é, não é. Olha, todos esses materiais que a professora Lili Negrão, que é referência da pintura, está usando, você encontra na loja mais completa, né? Quem tá vendo o programa pela primeira vez, seja mais que bem-vinda. Mais que bem-vindo. A gente está aqui todos os dias pra estimular artesanato. E junto com o programa, existe a loja vitrinedoartesanato.com.br. Então, você encontra tudo pra artesanato. É um site muito fácil de navegar, a entrega é muito rápida. E a gente produz tudo em grande quantidade, consegue sempre oferecer por um preço justo. Então, é muito legal. É só acessar vitrinedoartesanato.com.br. Mas fica com a gente, pega todas as dicas da Lili Negrão, que daqui a pouco eu vou trazer a possibilidade de você ter o seu extenso. Vai receber aí, vai ter na palma da sua mão, sem sair de casa. Isso que é legal, né? Isso que é legal. Isso que é legal. E o legal de ter vários extensos é que a gente pode desmembrar, juntar os projetos. Com certeza. Isso é muito legal. Olha, passei toda a base, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a rosa, essa aqui é a rosa chá, na flor, aqui na rosa. Que rosa linda. É, olha. Rosa chá. Isso. Ai, que vontade de tomar um chá. Hum, que delícia, né? Chazinho de hortelã, de camomila. Hoje amanheceu garoando em São Paulo? Isso. Feito isso, eu vou pegar um pouquinho do púrpura, tá? E vou dar uma nuância, só umas duas pétalas mais ou menos. Ela é chique, né? Rosa chá, púrpura. Tá. Só umas nuances. Agora, eu vou pegar outro pituá e vou trabalhar agora as folhas, tá? Eu vou utilizar... Esse eu vou deixar aqui, tá, Liliana? O verde kiwi. O toque, é o toque? Não, era... O verde kiwi. Era pra não sujar nosso balcão. Ah, desculpa. Ele já tá bem sujo. Vai ser muito organizado. Pode deixar. Não sou, não. Olha, tô colocando aqui, tá? Gente, porque eu tô organizado é chato, eu não sou, não. Eu não tenho esses toques, não. Agora eu vou utilizar o amarelo ocre, tá? Aham. Esse gel é um barato. Eu só tento facilitar. Agora, é. Agora eu vou colocar o ocre nos arabescos, tá? Uhum. O ocre é um amarelo bem fechado, né? Isso. Já quase com a tonalha de caramelo, né? Assim. É. Olha que legal acompanhar, né, Lili? Passo a passo. É muito legal, né? Ó. Se você tiver alguma dúvida, pergunta no nosso Instagram, que é professora. Estamos ao vivo. Com certeza. Né, amor? Com certeza. Vitrime do artesanato Anderlário Oficial, tá aparecendo aqui, ó. Aqui. 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 Eita. Foi. Agora o que eu vou fazer, ó? Colocar meu pincel aqui, né? Agora eu vou retirar o meu stêncio, tá? Não tira. Não tira agora. Tá. Segura. Segura. É aquele suspense da televisão. Não, é brincadeira. Só pra gente não perder aquele detalhe. Porque eu tenho uma dica muito legal. Viu como é fácil pintar com stêncio? Com stêncio na mão, meu filho. Tua vida tá resolvida. Vai fazer presentes não só pro Natal, mas o ano inteiro pra família inteira, pra todo mundo que tá à sua volta. E pode ser sim uma fonte de renda extraordinária. Porque é um material muito leve, barato, usou e lavou. E você não só vai aplicar no tecido pra fazer co-bag, pano de copa, na toalha. Você vai poder aplicar na parede, em diversas superfícies. Na madeira, no EVA, na cortiça. Onde a sua imaginação lhe levar. E presta atenção, porque esse kit stêncio é exclusivos da Litoarte, da Lili Negrão. São três parcelinhas de 33,33. Esse número é muito cabalístico, diretora. Três parcelinhas de 33,33 centavos. Tá muito barato. A vitrine do artesanato, em parceria com a Litoarte, preparou uma oportunidade incrível pra quem quer pintar com stêncio. Com esse kit, você vai fazer pinturas lindas, como as pinturas da Lili Negrão. E claro que você vai ter aquela precisão, porque com stêncio não tem erro. Gente, são 11 modelos da Litoarte e vai te trazer aí efeitos de sobreposição de um jeito muito fácil pra quem quer personalizar as suas peças. E são modelos exclusivos que você só encontra na vitrine. Eu tava aqui olhando, porque são tantas informações. Ó, 0800-262-00, vitrine-do-artesanato.com.br. 0800-262-00, vitrine-do-artesanato.com.br. Três parcelinhas de 33,33. Tá falando no valor de um almoço pra você ter esses materiais pra sempre. Ô, Jean, dura muito stêncio? Eu nunca comprei, tenho só vontade. Não vai passar vontade mais não, porque dura. Lavou? Já tá disponível. Ó, deixa eu fechar a imagem aqui, Lili. Segura. Tá. Pra que a gente possa ver, olha que legal como fica o resultado com o stencil. Olha só. Como é sobreposição, agora eu vou levantar, olha. Olha, que legal. E agora eu vou sobrepor. Essa foi a parte, o número 1. Ah, então eu vou procurar o número 2, né? Então o número 2 é essa parte aqui, ó. Certo. Então eu fixo bem ele aqui. É o toque, né? Não, deixa eu ver. Não, tá bom. Tá bom. Tá tudo bem. Olha, eu vou colocar. Aqui tem certinho onde eu tenho que colocar, ó. Fixa aqui. E é no próprio stencil, né, Lili? É. Aí fixo novamente. Tira essa tampinha aqui, pra te ajudar. Tá. Agora eu vou entrar com o branco metálico. Uhum. Pode lavar? Pode, se você me ajuda. Ah, eu vou lavar pra você. Vai lavar pra você, quer dizer, ó. Posso ser o seu assistente, não tá precisando de ninguém lá no ateliê? Vamos que vamos, né? Eu já vou direto depois do programa, Lili. Então vamos. Vou te esperar lá qualquer hora. E tem que ter café com leite de manhã. Ah, tem, com certeza. Senão o dia não começa. E é leite de vaca, mesmo puro, é leite puro, viu? Ah, não, peraí. É verdade. Não tem pasteurizado, não? Aí agora eu vou direto, então. Não, tem pasteurizado, mas também tem de vaca. Direto da vaca. Direto da vaca. Eita beleza. E o queijinho também, e o queijinho também. Direto lá da... Pera, mas que ateliê é esse? Tem a vaca, o queijinho. Nossa ateliê é assim, hein? Que ateliê é incrível, hein? A gente... Você já pensou no cafezinho com leite de manhã, aquele pingadinho? Nossa, é tudo de bom. Nesse tempinho assim, fechado? Tudo de bom, né? Meu Deus. Ó, coloquei tudo, a tinta metálica, entendeu? Agora eu vou colocar o rosa chá. Rosa chá. Novamente. Tira um pouquinho aqui. Rosa chá. E uma ideia legal, pra quem tá pensando aí numa possibilidade, porque às vezes são tantas ideias que a gente se perde. É igual o cardápio quando a gente vai comer. Se tem mais de 30 pratos, você se perde. Se tem três, já fica fácil, né? Com certeza. Você já descarta logo um, dois. Então, você pode fazer eco bags pra vender, porque é um material muito barato e você faz a pintura com estêncil, valoriza demais, gente. Vou colocar um pouquinho do... Só umas duas pétalas com o púrpura. Púrpura. Deixa eu dar uma olhada no nosso Instagram. Isso. Vitrine do Artesanato Underline Oficial. Aquele só pra falar o endereço. Deixa eu dar uma olhada no nosso Instagram. Vitrine do Artesanato Underline Oficial. Deixa eu ver aqui os recadinhos. Agora eu vou colocar o número três, tá? Solange Pereira, um beijo pra você. É o meio da rosa, professora? Agora é o miolinho da rosa, tá? O miolo, né? É, que é o número três agora, ó. Eu vou colocar aqui. Você vai vendo onde você tem que intercalar ela, entendeu? Aqui tem essa folha, que é essa daqui, ó. Então eu vou colocar o miolinho. Certo. Vou usar um pituá com a tinta amarelo ouro. Jana Burá, aquele beijo pra você. Ela escreveu aqui a Lili arrasando como sempre. A Lili arrasa mesmo. Obrigada, gente. Um beijo, querida. Ela arrasa. A Jane Xavier de Oliveira. Um beijo pra você. A Fátima artesã. A Daiane aparecida. Sempre acompanha o nosso programa. Que fofa. Agora o que eu vou fazer, tá? Agora o que a gente vai fazer? Ajudar quem tá em casa a fazer o mesmo trabalho que a Lili fez. Porque é surpreendente, não é? Ô, Lili. Diga. Antes de você continuar, deixa eu só falar da Litoarte, que está há mais de 45 anos no mercado, buscando sempre inovação e mantendo a qualidade, passando a oferecer novos produtos que são conhecidos e reconhecidos no Brasil inteiro, gente. Tem aí, ó, são papéis adesivos pra transfer, para decupagem, para scrapbook, barras adesivas. Tem a arte francesa, que é aquela sobreposição, que é muito legal. Placas decorativas. Tem apliques em MDF, recortado a laser. E uma linha completa de stencils, entre outros produtos também, porque a família é grande, gente, no segmento do artesanato. Ligue pro telefone que aparece no seu vídeo, 0 operadora 54 3537 5700. Ou acesse o site que aparece no seu vídeo também, www.litoarte.com.br. E pra conhecer toda a linha também dos produtos Litoarte, vale a pena buscar Litoarte nas redes sociais. Porque se é Litoarte, a gente confia, né, rapaz? Rapaz e moças. Rapaz, não é, Lili? Isso, com certeza. Essa não desgruda a Litoarte. Eu falo que a Litoarte, o produto da Litoarte, eu uso, indico e assino embaixo. Ela usa, indica e assina embaixo. O que a gente faz? Aceita a sugestão de Lili Negrão. Olha. E aí, meu amor? Agora eu vou trabalhar, vou trabalhar aqui na tampinha mesmo, ó, tirando um pouco de tinta. Vou dar umas nuances, ó, onde eu trabalhei. Outra coisa fascinante da pintura é a rentabilidade, tá certa essa palavra, diretora? Isso, né? A rentabilidade da tinta, né? Porque é um pouquinho que usa mesmo, gente. Pouquíssima tinta, eu uso pouca tinta. Tem gente que gosta de um tom mais forte, eu sempre costumo colocar pouca tinta, é meu estilo de pintura, entendeu? E no preto também, o colorido já destaca, né, Lili? Destaca. Não precisa gastar muita tinta. Mas sempre não esquecendo que tem que colocar a base, né, no preto, porque senão não vira bem. Olha, então eu faço isso. É a base, coloca a base do amor. Isso, com certeza, né? Liliane Barros, artesã. Essa é das nossas, viu? Lili, aquele beijo pra você, meu amor. Ah, um beijo também pra ela, né? Um beijo também. São lindas, né, Lili? Ah, são demais. Elas são incríveis mesmo. A Sônia Maria de Carvalho, parra. Que sobrenome chique. Célia, a Juscelia, Juscelia é um cheiro pra você e Claudete Nascimento. Todas as menininhas aqui. E a Juliana Belo, um beijo pra você. Olha, agora eu vou colocar um pouco do branco, tá? Que branco é luz, né? Então olha aqui que vai dar, olha, né? Mas já muda tudo. Muda. Olha. Ô, Lili, legal também seria fazer uma rosa de cada cor, né? Pode, lógico que pode. Tons de amarelo, fica muito bonito no preto, né? Eu amo amarelo. Eu também. Tons de amarelo, violeta. A gente pode fazer, mesclar, entendeu? Aí fica a gosto de cada um. É livre. É. Agora eu vou pegar a minha tinta, o verde abacate. E vou dar uma escurecida na folha, tá? Certo. Eu não preenchi toda a peça todinha como eu fiz na bolsa, porque o importante é aprender a fazer uma rosa, uma folha, né? O importante é aprender a andar pra depois correr. Com certeza. Senão a gente cai. É. Ó, eu vou dar só uma nuance mais escura aqui pra não ir na profundidade, tá? Bem na parte aqui da folha. E aí esses detalhes vão revelando mais a impressão da natureza, né? Impressão, eu digo, que imprime aos nossos olhos, né? Porque é uma pintura impressionante. Com certeza. Agora eu dou uma nuance do branco também na pontinha da folha, que é pra dar luz, né? São detalhes. Detalhes tão pequenos de nós dois. Com certeza. Você tá romântico, né? Hoje eu tô... Ah, lógico. Eu tô ouvindo. Eu tô recebendo o Lili Negrão. Tô apaixonado pela vida, por estar aqui, por estar na casa das pessoas. É muito legal. Olha, agora aqui no meu olhinho, eu vou reforçar com o amarelo ouro. Ouro, porque ela é o quê? A mulher da riqueza. É, ó. Isso, né? Ouro, ó. Reforço. Coloco um pouco. Essa aqui é a tinta caramelo. Caramelo. Eu vou dar a profundidade na parte de baixo. Então, eu dou um pouco do caramelo. A Pedra Pênia diz que acompanha a Lili há muito tempo. Ah, um beijo pra ela. Um cheiro, Pedra Pênia. Obrigado, meu amor. E da Novaes, também aquele cheiro. E a Sônia Maria perguntou dos caixinhos. Eles voltarão ou não? Caraca, é bom mudar também, né, Lili? Mudar um pouco, né? É que assim fica mais equilibrado, fica com cara de arrumadinho, né? Agora eu vou colocar um pouquinho de branco, de luz também aqui no miolinho, ó. Esse degradê é tão legal. Vou pegar um pouco do verde kiwi e vou colocar no miolinho aqui do próprio miolo. Agora, com o pincel de filete e a tinta preta, eu vou fazer os pestilos, tá? Então, eu pego um pouco do preto e vou fazer isso, ó. Tudo em volta do miolo. Coloco só umas pontinhas pretas. Um beijo pra Miriam Coelho de Azevedo Rezém, né? Aquele que passa o sobrenome da pessoa. Todos os sobrenomes. É. Amanda Superaula, um beijo pra Mary Acione dos Santos. Ela fala de Ponta Grossa, Paraná. Será que tá calor no Paraná? Agora fiquei curioso pra saber. Ou tá caroando no Paraná? Ontem tava chovendo, né? No Paraná? É, disse que tava chovendo. Santa Catarina, na verdade. Foi Paraná. Santa Catarina. Santa Catarina. Ah, Santa Catarina é mais fácil de chuva, né? Agora eu vou colocar a cor Puff, ó. Que são os pontinhos. É. Olha que legal. Antes de você colocar, eu queria só pedir pra mostrar o efeito do pontinho. Olha que bacana pra você ver o que você vai aprender com a gente. Os pontinhos. Olha que legal. Porque ela fez aqui, ó. E aí reforça muito mais a peça. Será que eu tenho que virar aqui, ó, pra gente conseguir ver? Essa não dá pra fazer detalhe, né? Eu vou colocar... Ai, perdão. Dá. Desculpa, diretora. Aqui, ó. Olha que legal. Os pontinhos, ó. Que bacana. Porque fica com um aspecto de emborrachado. Olha que legal, gente. E vendo assim também, parece um 3D. Pra quem chegou agora, isso é pintura. Lili Negrão fez com estêncil. E porque com estêncil é fácil, resolve a nossa vida. E a vitrine do artesanato preparou um kit muito especial pra você. Por falta de um, você vai ter 11. Pra que realmente você possa fazer peças lindas. O preço já tá mais do que especial. Ó, pra quem tava acompanhando o programa, sabe que hoje a vitrine quis realmente facilitar, ajudar o Brasil a pintar. São 3 parcelinhas de R$ 33,33. É o valor de um almoço, gente. São 11 projetos. E se você desmembrar, dá muito mais. Na verdade, é que seria um cálculo infinito. Você vai conseguir pintar com precisão, sim. Esse é o kit estêncil. São exclusivos da Litoarte. Quem assina é Lili Negrão, que é referência. E claro que você vai receber 11 modelos, porque o kit é completo. São modelos exclusivos, então você só encontra na vitrine. Não perca essa oportunidade de fazer lindas peças. A gente tá aqui trazendo uma sugestão, dando uma sugestão, de como fazer na Eco Bag. Só que você pode fazer no pano de copa, você pode fazer na toalha. Pode fazer o jogo de banheiro, a toalha de lavabo, a toalha de banho. É muito legal. Você pode fazer saída de maternidade, você pode fazer semaninha. O que você quiser. Porque com o estêncil o lavou, já tá disponível pra usar de novo. Apenas 3 parcelinhas de R$ 33,33. Repita, Jan. 3 parcelinhas de R$ 33,33 pra receber na sua casa, em qualquer parte do Brasil. Corre pro telefone 0800 200 62 00. 0800 200 62 00. Ou na internet, vitrine do artesanato.com.br. Pintar com o estêncil é muito fácil, é muito divertido. Criança adora, adulta adora. Lili, mostre pra gente agora esse detalhe incrível. Com a cor puff, ó. Você vai fazer todo o pontinho em volta, ó. Essa pintura com pontilhado ficou um espetáculo. Eu amo fazer isso. E é muito prático. Eu falo que as crianças podem pegar isso aqui e brincar, né? E você sabe que é a primeira vez que a gente faz o pontilhado aqui, Lili? É? É a primeira vez. Pois é. Quase um ano de programa e é a primeira vez que vem o pontilhado. Eu tô fazendo bastante, porque o pessoal tá gostando muito, entendeu? Ficou incrível. Aí você faz também em volta do miolinho, tá? Ainda realça mais o pestilho, né? Isso. Que legal. Olha, você faz tudo isso em volta, tá? Aí eu vou ensinar vocês como pufar. Como pufar? Não é o que você entendeu. Que rindo que é diz que agora é só arranjo outros verbos, que é pufar, postar. É a geração internet. Ó, então a gente vai fazer tudo isso em volta, tá? Mas eu vou passar para o que já está semipronto, para que você possa ver. Lindo esse verde também. É, lindo. Para que você possa ver. O que é que eu faço para cá? Como está aqui, olha. Eu já trouxe ela semipronta. Ah, que legal. Então tem aí. Agora eu vou só pufar. O que é que eu vou fazer? Você está abaixo o relevo, né? Certo. Eu venho aqui. Eu gosto do soprador, porque o soprador é... Ui, não tem a... Ô, carioca, por favor. Ela veio... Ela veio... É uma furadeira. Eu estou... Olha isso, Brasil. Não, é soprador, né? Furadeira, não. Deixa eu só cobrir aqui a marca, ó. Não é furadeira. Pronto. Furadeira não é soprador, tá? Meu Deus. Vai. Então, ó. Agora você vem em cima, assim, ó. Pois é. Você vai ver, ó. Isso quer pufar? É. Mas pera, eu não estava sabendo como é que pufava. Olha aí, ó. Olha como ela já... Olha como a gente vai pufando aí, ó. Presta atenção. Você vê. Na hora, já... Diretora, é uma espécie de secado. Mas, peraí. Esse é um soprador. Esse é um soprador. Pode fazer com secador? Pode. Ou ele faz uma função mais de exaustor? Pode fazer com ferro também. Agora, esse aqui é melhor. Ele vai mais rápido, entendeu? Olha como ele... Você está observando aqui? Eu imagino. Para ela vir com o negócio junto, deve ser muito bom. Eu tenho medo também, diretora. Confesso. Olha aí, ó. Eu tenho medo de disparar. Não, aqui não. Não estou brincando. Que exagero. Mas é muito legal o pontilhado, né? Que efeito bacana. Dá um efeito muito bonito. Muito obrigado pela audiência, viu? E dá para fazer na madeira também, sabia? Na madeira? Eu fiz uma caixa... O pontilhado? Eu fiz o baú na madeira e ficou lindo. O baú deve ficar incrível nas caixinhas de MDF, né? É, ó. Eu amei, Lili. Olha aqui. Um beijo para a Elisabeth, Isaac e Satel. É muito legal esse negócio do cabelo, né? Porque divide opiniões. Tem gente que adora, tem gente que quer os caixas, tem gente que adora assim. É tão engraçado, a gente nunca consegue agradar todo mundo. Ó, um beijo para a Daniele Neves. Um beijo, meu amor. Obrigado. E para a Flor também, que sempre acompanha a gente. É você mesmo, Flor. Enchei. Ah, eu quero mandar um beijo para a Dona Meire e para a Miriam, que eu sei que elas estão me assistindo. Meire e Miriam? É, Meire e Miriam. Olha que legal. Eu sei que elas estão me assistindo. Um beijo no coração de vocês. E para todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Pois é. Nosso fã-clube, né? Fã-clube da Lili. Eu não estou assim na fila do pão, né? Não estou até sem talão de cheque. As nossas amiguinhas que estão junto lá. É, são amigos, parceiros, né? É lógico. Incrível. Eu falo, é muito gostoso ter elas nos acompanhando. Do outro lado, né? Muito gostoso. Não, a gente brinca aqui, claro, porque está fazendo artesanato. Ninguém está dando notícia de tragédia, política, nada disso, gente. É legal aqui, então tem um clima gostoso mesmo. Agora, falando em passear, dá para passear pela bancada, diretora? Porque para inspirar quem está em casa, porque é uma peça mais linda que a outra. E esse efeito pontilhado, olha que maravilhoso. Porque a gente não sabe se é uma espécie de tinta, porque parece meio emborrachado, é isso. Fica emborrachado mesmo, entendeu? Fica emborrachado mesmo, essa é a expressão. Fica emborrachado, sim. E para você lavar, é uma peça que você tem que ter cuidado, né? É, lava delicadamente. Não passar ferro em cima, entendeu? Sempre que você for passar ferro, passar ao contrário, pelo avesso. Tá. Porque se você colocar ferro, aí o que vai acontecer? Vai grudar, né? Porque é um emborrachado. Agora você pode também pufar com o ferro. Eu adorei essa expressão, pufar. Eu quero começar a segunda já fazendo... Expandir, pufando, pufando. Lá na sua loja, pufando. Já pufando. A pessoa que entender errado, a gente está ferrado. É, pufando. É porque é pufar, tá? É, expandir, expandir. Expandir, é. Porque ressalta o efeito mesmo, né? Com ferro, pra você não utilizar o soprador, você só coloca a peça ao contrário, vem com ferro na temperatura do algodão e fica aqui, fixa assim, ó. Não precisa ficar passando, é só colocar. Não precisa ficar passando. Que aí ela pufa. E aproveita o contato dela que apareceu no seu vídeo antes que ele pufe. Isso, uma. É verdade. Ó, deixa eu te mostrar uma coisa. Só mostra... A diretora diz que você é sensacional. Um beijo, querida. Se a diretora gostou, já é bastante. É muito bom. Só diz pra quem está em casa aqui rapidinho, só pra finalizar. Quais os pincéis que a pessoa precisa ter pra começar a pintar? Os necessários. Eu acredito que... Eu tô com vários porque eu não quero ficar lavando, entendeu? Mas uns dois pituás. Uns dois pituás. Se for fazer algum filete, tem que ter um de filete. Um filetinho é bom. Ó, a imagem tá fechadinha, ó, pra você ver. Isso. Um de filete. Certo. E sempre um pra você fazer retoque, se você quiser um, pra pintura em tecido. Legal. Então, ó, já peça o seu kit na vitrine e já peça também os seus pincéis. Obrigado, eu te amo. Eu te agradeço. A Deus que abençoe. Amei. Que o seu final de semana seja incrível. O seu também. Tá? E faça um café com leite. Com certeza. O que ela quer é uma garrafa de champanhe num baldinho de gelo. Oh, 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 e vai descendo. Afaste o sofá. Tem uma super aula de dança no Você Bonita. Logo mais, 11h30 da manhã. Assista agora a Revista da Cidade. E logo após, Você Bonita. Vitrine do Artesanato na TV. Oferecimento Acrilex Círculo Vitrine do Artesanato.